Ele vai acelerando, Wellington fecha Pode ir chegando pra Mike, depois a bomba e que golaço! Gol! Olha ele aí! E aí, abrindo os trabalhos em grande estilo na Série B 2023 Matheus Barbosa! Copa do Mundo Feminina que nesse ano acontece na Austrália e na Nova Zelândia Chute pro meio, gol contra! Não, foi gol do Havaí e o gol legal! Gol! Patinho! Olha ele aí! É do Havaí! Me pareceu até um toque do próprio zagueiro, mas o Patinho tava lá! Esperto! Edges recebeu na cara do Gubin e rolou no meio! Gol! Gol! Olha ele aí! Do artilheiro! Bruninho! Pro Bugri! Contando com o cérebro do time A volta do Messi, careca do brinco! Caminho aberto Regis pediu, Isaac forçou na segunda trave Ainda a chance pro terceiro Saiu! Dereck! Gol! Olha ele aí! Dereck! Pro Guarani! Um contra-ataque muito bem desenhado, de novo Isaac passou, Dereck prendeu pra limpar Lançou pro Isaac dentro da área O zagueirão caiu, o Isaac também vai pro chão E o juizão tá marcando o pênalti Pênalti para o Guarani 44 do segundo tempo e mais um contra-ataque O árbitro autorizou Regis de canhota, partiu, bateu Gol! Olha ele aí! Regis pro Guarani!